Oi, oi galera, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser uma rapidinha de como é minha rotina de cuidados e de preparação pra pele. Eu fiz um apanhado bem rapidinho pra mostrar pra vocês como é que eu faço os produtos que eu uso. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de já deixar seu like aqui embaixo pra eu saber e pra trazer meus vídeos assim pra vocês. E deixa de conversa e bora pro tutorial. Bom, sempre antes de começar a maquiagem, eu gosto de passar esse hidratante da Nautofor. Ele é uma espécie assim de camada protetora e hidrata super a pele. Eu já testei vários hidratantes e esse é o meu preferido de longe. É o que dá mais resultado, né? Principalmente porque minha pele é muito seca. Então pra quem tem pele seca também vale muito a pena apostar nele. Logo depois de hidratante, eu uso sempre um protetor solar. Agora eu tô usando esse da L'Oreal Fatouf. Eu espero uns minutinhos pro protetor solar secar e começo a passar a base. Essa base que eu tô usando é da Mary Kay. Ela é a Ivory 3. Ela é bem mais líquida, então você tem que ter bastante cuidado pra espalhar muito bem o uniforme pelo rosto. Na área das olheiras, eu gosto de usar muito o rosto. Esse corretivo da Avante. Ele é de longe um dos melhores que eu já achei. Ele cobre super, não aparece quase nada de olheira. Então eu vou passando com batidinhas com o dedo mesmo, mas pode ser que você prefira usar as esponjinhas, o pincel. Mas como é só localizado, com o dedo super, super. Agora pra selar tudo eu vou usar esse pó da Ruby Rose. Eu vou passar em todo o rosto, inclusive onde eu passei o corretivo. Porque eu preciso selar tudo isso no lugar. Porque se não, qualquer esbarrada, qualquer coisa, ele vai soltar e solta mesmo. Eu não gosto desse rosto encharcado de uma cor só, então eu costumo sempre fazer umas sombras com o próprio pó. Só que eu coloco um pó um pouco mais escuro do que o meu pó normal. Então eu gosto de usar esse 05 da Vult. Porque é aquele contorno super marcado, muito pesado. Eu não gosto muito, então eu faço um contorno bem leve com pó compacto mesmo. E super dá certo. E como a gente tá falando de uma maquiagem mais leve, que eu costumo usar demais no meu dia a dia. Que não tem segredo nenhum pra fazer e você não gosta quase e praticamente nada. Eu gosto de usar essa sombra Cinnabar. Ela também é da Mary Kay. E ela dura horrores. Eu tenho uma que dura mais de um ano, assim, e usando praticamente todo dia. E eu uso bem pouquinho, vocês podem ver. Eu dou aquela esfumada no côncavo e só isso. Não faço mais nada na sombra. Só esfumo com o pincelzinho de esfumar mesmo. E só. Dois truques que eu uso todos os dias e que eu acho que dá um efeito super bacana. É passar um lápis bege na linha d'água, ou então um lápis branco. E na pálpebra superior, bem ali rente aos cílios, usar um lápis preto. Tem preferência lápis à prova d'água, porque pode mexer. Então como é muito em cima e sempre vai tá úmido. Então é melhor você usar um lápis aprovado pra não ter aí surpresas desagradáveis, né? Então é um efeito bacana, porque o lápis embaixo, clarinho, ele vai fazer com que o olho fique bem maior. Ele abre bastante o olhar. Enquanto o lápis preto em cima vai fazer dar aquela impressão de que você tem muitos cílios, né? Então ele vai dar aquela impressão que você tá usando uns cílios postidos. E então, pra finalizar os olhos, eu vou finalizar com a máscara de cílios da Colossal. Na boca eu vou usar o batom líquido. Ele é um nude um pouco mais escuro, assim. Primeiro eu vou fazer o contorno da boca, porque eu gosto de deixar ela bem desenhada. Pra depois ir preenchendo no meio. É sempre esse o mesmo processo que eu uso. Então eu acho que fica uma boca muito mais uniforme. Tanto no desenho, quanto na cor. Então galera, é esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima! Um grande beijo e até a próxima!